Desfiei a corteira! Desfiei a corteira! Perdi algo, perdeu o Felipe comando a rosquinha de outro streamer. Preveremos a ressurreição de Majin Buu. Mais um episódio. Então vamos até o 227? Esta é a luta simultânea do torneio de artes marciais. E o mais incrível é que os lutadores número 18 e Mighty Mask estão mostrando um combate impressionante no céu. Não tem direito a uma falatada e um número dos lutadores. A defesa dela é muito rápida! Muito bem! É assim que se faz! Os participantes Joel e Kira foram atirados fora do ringue e estão desclassificados no torneio. Mas é muito legal, né? Estar em pau. 227, peraí! A gente vai até a end hoje. É incrível! É a primeira vez que eu vejo uma luta como essa! Ainda vai assistir mais DPC essa semana, né? Não dá pra escutar nada do que eles estão gritando. Parece que esse Dell de Mighty Mask não é tão conhecido nas artes marciais. Tá melhor? É. Então se vai lá e não te passa, se você se move. Um! 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 com pontos na loja. Você não fez nada desde o começo. Chuta ela, faz alguma coisa, me ajuda. Carai. Não entende que eu não posso enxergar, é difícil me mexer. Isso não é hora de arranjar desculpas. Se você conseguir, eu te dou outro dos meus brinquedos favoritos. O que você me diz, você topa? Não tem que te mostrar a minha agenda, Ana. Tá legal, eu vou tentar. Você tá pronto, Goten? Tô! Tô! Mas se o Ana Grubay ainda não é tão certo quanto tá agindo. Ai! Tem, tem que atualizar. Porque as animas eu ia assistir hoje ou não assistiam antes, até que ela caiu eles outro dia. Calma, antes mesmo. Tá legal, podemos ganhar dela, claro! Meu Deus, derrotado sem lutar, sem fazer nada. Olha lá, tá dando desclassificado. Olha lá, tá dando desclassificado. Olha lá, tá dando desclassificado. Não, tu gosta do meu... Gosto. Muito! Porque será que eu fui falar aquela besteira? Ai! Ai... Hum! Ú! Hum! Ah! 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 Aqui estou eu! Não me venceram, seus covardes! Ignorado de novo. Duas vezes. Não, não, não! Deixa eu ver, tu deixou os números? Vai desistir ou não, hein? Vai não, Ana, está cedo! Nossa, ele se levantou! O Mike Masque também luta de uma forma maravilhosa. Vamos lá! Vai não, Emerson. Diminui a qualidade, às vezes está em 1080p. 1080p não é todo mundo que consegue assistir. Davidell? Tem como não gostar da Davidell? O jeito tem que se mover no todo. Tadinha, mano. Ela está lutando contra o 2, não é justo. Tô louco. Com esse disfarce a gente não pode se mexer direito. Ah, mas são duas crianças saiadinhas. Não é justo. Mamãe, você consegue! Ganha esse torneio por mim! Vai, mamãe, você consegue! Rapaz, se ela perder agora é sacanagem. Hum, tá certo. Eu vou vencê-lo. E no passado do Trunks do futuro, ela matou eles ainda. O Rei das Trevas é muito poderoso. Quando ele acabar com os três insetos, essa enorme quantidade de energia farama de impor reviver. Grande ideia, trazer da Mura para me ajudar. Quanto mais maldade houverem seus corações, mais fácil vai ser para manipulá-los. A Mura para me ajudar. Vai, mamãe! Vai em cima, contigo a segunda. Ah, mano. Ela está sentindo contigo. Ela ataca, senão a gente não vai conseguir, campeã! Ai, para! 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 Nossa, verdade! Verdade, Júnior. Caralho, real. Mas que luta surpreendente! É o último combate do torneio de artes marciais e seus participantes. Eu vou confessar a vocês. Nunca imaginei que o participante Mighty Mask possuísse essas habilidades como lutador! Eu nem tinha me tocado disso ainda, que tipo, o Goten não existe no futuro do Trunks, no futuro. É melhor a gente trocar de lugar. A filha do Kuririn. O Kuririn também não existe, né? É, senhor Mighty Mask, desta vez vai se dar por vencido. E novamente se coloca de pé ao participar de Mighty Mask! Mano, eles vão bugar 18. No último torneio, este grande lutador não demonstrou essas habilidades incríveis! Este não é mais um combate simultâneo, mas uma luta entre o participante Mighty Mask e a participante número 18! Já sabe o nome da filha do Kuririn? Eu acho que não falou ainda. Falou? Se falou, é o nome do Kate. Se falou, talvez você derrota sem fazer nada. Mas vocês estão doidos para falar e eu estou doida para saber. Só que se vocês falarem, eu estou com dó de vocês. Aff. Agora que a gente está com esse disfarce, não vão descobrir a gente. Legal, vamos nos transformar. Sim. Goten, você está pronto? Tô. 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 É? Mas o que está acontecendo? Por que ele está brilhando? Hum? Aí não, véi. Arrajaram os filhos? mesmo que a gente tenha essa aparência só vamos ganhar lutando com todas as nossas forças isso é a real fusão nossa, mas nessa que é a fusão ela não vai morrer, lembre que ela é número 18 assim que é a fusão aí a imersão tudo bom são super saiadinhos finalmente descobri a identidade deles vou dar um castigo neles não mande com toda a força, precisa ter cuidado tá, eu já sei que eu tenho deixaram alguém órfã acabaram de deixar alguém órfã eu já esperava droga, anda, ataca ela com mais força isso não é uma brincadeira esses dois têm muita velocidade e poderes destrutivos esses meninos possuem habilidades impressionantes isso pode ser muito arriscado tenho que pôr um fim nisso o quanto antes acho que já é hora de acabar com isso, tranks e gotans Ah, já descobriu a nossa gente! Como é que sai no Maker? Não, 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 sério. Pelo seu Maker, eu também recordo. Ai… Ah, você pode mais demais que foi contado em dois. Ai, que fantástico! Vocês, seu burro! Por que você foi pro outro lado? Separaram a gente? Eu digo a mesma coisa pra você! Eu votei! Ai, meu Deus! Por isso ele não estava aqui! É aí, o Tranks era o outro! Hum, eu sabia. São aqueles dois carros. Desclassificados, obviamente. E agora, o que a gente vai fazer, Tranks? Não temos outra escolha. A gente luta assim mesmo. É proibido dois lutarem contra uma pessoa só. Serão desclassificados! Estão eliminados! Que? Eliminados? Droga! Vamos! Uai! Tá aceitando e foi embora. Volte aqui! Volte imediatamente! É uma ordem! Tá fácil, 18 campeãs. Tá de barriga. Boa noite, tudo bom? Ah, foi uma luta impressionante, mas como o participante de Mighty Masks eram duas pessoas fica desclassificado, isso significa que os finalistas são a participante número 18 e o poderoso Mr. Satan, o vencedor será o campeão do torneio. Mas eu quero só ver a desculpa dele. Agora o que eu vou fazer, ela vai me matar de pancada. Tchau, tchau. I'm safe